Ok, então estamos gravando e quero apresentar a Zezé, quem vai dar a palestra hoje, nossa convidada do Dinâmica Retada. Apresentar a Zezé, bom, Zezé é muito conhecida, dispensa apresentações, praticamente todo mundo conhece. Zezé, acho muito interessante, ela fez graduação lá em Rio Claro, na UNESP, depois fez mestrado e doutorado no INPA, Zezé é bolsista de produtividade, 1A do CNPq, membro de várias academias de ciência, da Academia Brasileira, da Tuaz, e aqui na Dinâmica é muito conhecida pelos trabalhos que ela é especialista em atratores de Lorentz, fluxos singulares, tem até um livro pela Springer, Tridimensional Flows, e estuda, enfim, talvez uma das grandes, a grande especialista no Brasil, no mundo em atratores singulares, tanto do ponto de vista topológico, quanto egódico, e justamente esse é o tema que ela vai falar, né, a unicidade de estados de equilíbrio para atratores de Lorentz, em qualquer dimensão. Então, Zezé, é um prazer tê-la aqui, agradecemos por você ter aceitado o convite e a palavra é sua. Obrigada. A observação que o livro é em conjunto com o Vitor. Importante, a autora, que está por aqui também. Perdão, Vitor. Isso. Bom, então, eu pretendo falar sobre a unicidade de estados de equilíbrio para o atrator de Lorentz, Bom, de fato, esse título aqui está geral, mas o tema é um pouco complexo, né, complicado. Eu vou tentar explicar como que a gente chega para dar uma prova nesse problema aqui. Então, para isso, qual é que vai ser o objetivo da palestra hoje, né, vai ser explicar esse resultado aqui, que é em conjunto com o Fan Yang, o Giagang Yang, que existe um conjunto aberto e denso, um subconjunto aberto e denso dos fluxos, né, de classe C1, definidos num espaço X aqui. X é uma variedade compacta, sem borda, etc., em qualquer dimensão, na verdade. Tal que para todo campo ali, e todo, eu vou chamar de classe de Lorentz, né, lambda do campo X, e toda função ou observável, holder contínuo, satisfaz que o valor dela é menor na singularidade, sigma é uma singularidade, é menor, que é a pressão. Para qualquer sigma, né, a singularidade, isso aqui vai ser, é a pressão de FI. E existe, então, um único estado de equilíbrio suportado nessa classe. Zezé, desculpe, a ordem está certa no sentido de que, porque normalmente nesse tipo de teorema, você primeiro dá a FI e aí desexiste o conjunto residual. Aqui você está dizendo que existe um conjunto residual para toda a FI, é isso mesmo? É isso mesmo. Legal. É isso mesmo. Aqui eu deveria ter enunciado de uma maneira mais simples, né, mas, enfim, ficou. Bom, desse jeito, enunciar simplesmente assim, que toda a classe Lorentz-like, que eu já vou dizer, vou explicar os termos desse enunciado, você tem, suporta um único equilíbrio, medida de máxima entropia. Seria uma maneira mais simples e mais palatável. Bom, para fazer isso, né, eu tenho que começar com o background, que é os fluxos de Lorentz. E aqui eu sigo, de fato, o que o Lourenço diz, que qualquer palestra minha começa com o Lorentz, não tem jeito. Então, lá vamos nós, vou me lembrar, vamos lembrar disso, que é um atrator de Lorentz, né, e você tem que as equações de Lorentz, que foi apresentado por ele na década de 60, que para modelar a evolução do clima, né, em longos períodos. As equações são bem simples, polinomiais de grau 2, são três equações, que está explícito, né, que você tem x ponto menos lambda x mais sigma x mais sigma y, y ponto igual a x, r menos z menos y, z ponto igual a menos bz mais xy, e os parâmetros que ele estuda, que são chamados parâmetros clássicos, né, é sigma igual a 10, r igual a 28 e b igual a 8 terços. Bom, e as simulações numéricas, né, para esses parâmetros, levou, o Lourenço sugere, né, que essas equações contêm um atrator caótico. Bom, um atrator, como nós sabemos, é uma região limitada, né, no espaço de fase, invariante pelo tempo, tal que todas as órbitas ou trajetórias positivas, né, você olhando para tempo positivo, converge para esse atrator, com medida positiva ou probabilidade positiva. E o que faz o atrator ser caótico é o fato de que as trajetórias convergindo são sensíveis com respeito às condições iniciais, o que significa que a trajetória de dois pontos, mesmo que eles podem estar tão próximos quanto se queira, eventualmente eles, a trajetória uma se afasta da outra. Bom, o modelo, né, isso também desde que os matemáticos ficaram-se enterados dessas equações e das sugestões do Lourenço, né, de fato tem jogado um papel fundamental na pesquisa de fluxos singulares, né, que são fluxos gerados por campos de vetores suaves com singularidades. Bom, as dificuldades naquele momento, né, na década de 60, levaram ao Guggenheim propor um modelo geométrico para o comportamento do fluxo, que hoje em dia é chamado o modelo geométrico de Lórez, o atrator de Lórez. Esses modelos, né, são fluxos em dimensão 3, para os quais se pode provar rigorosamente a existência de um atrator caótico que contém um ponto de equilíbrio do fluxo e que é acumulado por órbitas regulares do fluxo. Bom, a investigação em dimensão 3, tanto do ponto de vista geométrico como do estatístico e topológico dessas propriedades de um Lórez, ele tem bastante sucesso em dimensão 3 e graças realmente a esse modelo em dimensão 3, modelo geométrico. Mas em dimensão mais alta ainda tem muita coisa para fazer e tem pouca coisa provada, de fato. Bom, qual é o esqueleto para o modelo geométrico? O modelo, a hipótese mesmo do modelo geométrico, que é a mais importante, é a existência, né? Você começa com o fluxo aqui linear e você coloca a existência de uma foliação estável aqui, numa seção transversal invariante. Uma foliação que é contratora, né? Você pega aqui, invariante. Você começa nessa região, você tem esse tipo de fluxo, depois o que você faz, você começa através de uma translação, e expansão, etc., você traz esses triângulos aqui, que são resultantes de quando você itera o plano aqui, uma parte da seção transversal, você itera pelo fluxo linear, vem num triângulo, vamos dizer, cúspide, né? Porque você está escolhendo as condições apropriadas dos altos valores, a relação entre eles, e você traz aqui essas seções dessa forma, e usando que você tem a foliação invariante, você obtém aqui na seção transversal esse tipo de, sei lá, de figura, né? No sentido que você pode, primeiro, você tem o fluxo em dimensão 3, através dessa seção invariante aqui, de uma seção transversal, né? A transformação de Poncaret, você passa ao estudo em dimensão 2, corta uma dimensão, e a existência dessa foliação aqui invariante permite você passar a uma dinâmica unidimensional, e essa é a famosa aplicação de Lorenz, unidimensional, que você prova para essa aplicação unidimensional todas as... a conjectura de Lorenz, né? Depois você traz para a aplicação de 2, para a transformação de Poncaret, e depois você puxa pelo fluxo e acaba provando a conjectura de Lorenz para esse modelo aqui. Bom, agora, quando você passa para a dimensão mais alta, você quer saber a noção de hiperbolicidade que a gente coloca, né? que é a... eu tenho... aqui é bem... o campo, né? É uniformemente hiperbólico, se você... no espaço tangente se decompõe em duas direções invariantes, e uma delas, o espaço tangente, uma delas é contratora, aqui você tem a direção do fluxo, que ele está ali, não acontece nada, é neutra, e outra que é uma expansão uniforme pela derivada, né? do fluxo. Então, isso aqui que significa ser um campo uniformemente hiperbólico, exemplos são os fluxos geodésicos, com... com curvatura negativa, em variedades com curvatura negativa. Bom, aqui, esse tipo de fluxos são estruturalmente estáveis, o que significa que campos de vetores na vizinhança têm a mesma estrutura topológica. bom, agora, o lance é que mesmo o modelo aqui geométrico, o fluxo de Lorentz, o fluxo com singularidade, não é hiperbólico. Por quê? Porque nessa singularidade, o campo se anula, então você não dá para fazer uma decomposição contínua, que eu esqueci de dizer aqui, do espaço tangente em três direções, porque esse aqui, ele se anula na singularidade. Então, a noção que foi introduzida é em dimensão três, aqui eu vou dar a noção geral, o que significa você ter um, o que é a definição de hiperbólicidade, eu não sei falar isso em português, como que é hiperbolicidade seccional. Bom, enfim, o que significa isso? Que, na verdade, você tem um conjunto, um variante, é chamado hiperbólicidade seccional, se existe um splitting que pode ser no tangente que se escreve como o S mais o Cu, que é invariante pela tangente do fluxo e com constantes de tal forma que esse subespaço é uniformemente contrator, mas você tem uma dominação para o splitting dominado, ou seja, os vetores que estão em S, eu pego um vetor em S e outro no central, vamos dizer assim, a gente tem que a norma menor ou igual, o significado disso é que se você pega qualquer vetor e tera pela derivada do fluxo, eles encostam na direção central, é esse que é o que você tem por dominado. E o agora, qualquer subespaço que eu tomo aqui dentro dessa central de dimensão dois, a gente tem uma expansão de volume. Esse aqui generaliza a noção de singular hiperbólico que foi dada em dimensão três, que naquele primeiro artigo com o Morales e com o Carlos e com o Henrique, que para contornar o problema que a gente introduziu a noção de hiperbólico singular, que era exatamente para encompassar o, colocar no mesmo pacote o Lorentz e fluxos com singularidades que foram, que eram, cuja singularidade é acumulada por órbitas regulares, não? Essa noção aqui, ela generaliza aquela, tanto que se a gente estiver em dimensão três, essa noção aqui é exatamente a de hiperbólico singular que foi dada em dimensão três. Bom, para generalizar o que a gente entende por Lorentz-like flows, porque eu estava falando em dimensão qualquer, a gente começa com um conjunto relembrando o que que significa um conjunto liapunove estável alaliapunove, o que significa que para toda vizinhança, existe uma outra do conjunto tal que nessa vizinhança o fluxo, ele não se afasta de outro, mais ou menos essa que é a noção, ele é estável ali apunove, se você consegue uma vizinhança tal que a órbita de todo ponto que começa numa vizinhança menorzinha não sai da maior. Bom, e o que que é uma classe recorrente por cadeia é uma uma classe recorrente por cadeia são as classes de equivalência sobre essa relação aqui, né, que o x é equivalente a y, sei só sei, existe uma pseudo-órbita entre x e y. Bom, e a definição é um conjunto em variante lâmida de um campo de vetores é chamada uma classe Lorenz-like se é seccional hiperbólico e liapunove stable, uma classe de recorrência estável a liapunove. Bom, e um atrator de Lorenz é um atrator seccional hiperbólico. Bom, o primeiro resultado é que, de fato, essas classes Lorenz-like, elas são abundantes. Tem o primeiro aquele teorema, o velho teorema, lá, acho que é de 94, não me lembro, que, em dimensão 3, todo conjunto, o atrator robusto é uma classe de Lorenz. E outro, lembrando que um campo de vetores satisfaz a propriedade estrela, se para todo campo, na vizinhança, os elementos críticos, singularidades e óbitas periódicas, são hiperbólicas desse campo. e tem um teorema do Xi, Gan e Hué, que diz que genericamente para fluxos satisfazendo a propriedade estrela, toda classe recorrente, liapunável, estável, é Lorenz-like. Bom, essa parte, agora vamos lembrar um pouquinho da entropia, que é a entropia na métrica, que é definida do jeito que a gente está sempre acostumado para uma medida, e uma partição, você tem a medida da partição, a como a soma da medida dos conjuntos dessa partição vezes o log da medida do conjunto, e a entropia de Komogorov-Sinai é definida como a entropia métrica, é o sup nas partições, do limite disso, dessa média aqui, das entropias, você pegando todos os elementos da partição, da entropia da partição, vamos dizer. Bom, qual que é a entropia topológica que a gente vai utilizar? É a entropia de Boi, que é definida assim, se eu tenho uma função contínua em um espaço métrico completo, compacto, a gente considera as bolas de Boi, que nada mais são do que você pegar um disco pequenininho e olhar os iterados, é como se um tubo, você iterando, as órbitas têm que ficar próximas, se você pega o x e o y em uma bola, os iterados de raio y, os iterados até k, eles ficam próximos de y também, você arruma um tubo que comporta todas as imagens até k, do x e do y, aí você define o que significa um y separado, você tem várias maneiras de definir como é que é, várias, pelo menos duas, a entropia topológica, aqui eu estou pegando aquela definida por conjuntos separados, eu tenho se n de y n é um número, a cardinalidade máxima de conjuntos, y n separados, então a entropia topológica é o limite, o limite, quando o y vai para zero, do limite sup, quando o n vai para infinito, de 1 sobre n log desse, da cardinalidade máxima, dos conjuntos y n separados, então essa é a entropia topológica da transformação, bom, qual é a relação entre essas duas? É dada pelo princípio variacional, que estabelece que se eu chamo a que m pego só as medidas invariantes, probabilidades, a entropia topológica, é o sup da métrica de F para as medidas invariantes, e se para uma medida que assume esse sup, ela é chamada de uma medida de entropia máxima, e também a gente define para toda função contínua, vale que essa aqui é chamada a pressão topológica de F, segundo a F, é o sup para as medidas invariantes, entre as medidas invariantes da entropia métrica mais a integral de F e de me. Bom, e uma medida invariante atingindo esse sup é chamada uma medida de equilíbrio, um estado de equilíbrio de F. Bom, a bola infinita de Boeing é você pegar o tubo de tamanho y, você pega dois, você pega ponto x, y a menos de y, na bola de centro x, y com distância menor que y, e você itera qualquer k e pede que isso seja menor que y, não sempre. Bom, a gente diz que esse, essa bola infinita é degenerada se ela é só o x, não tem. Isso aqui está dizendo que para ficar perto ao longo de toda a órbita, você só tem o próprio ponto x. Você poderia dizer isso aqui, eu estou, veja que eu estou fazendo um pouco de, estou facilitando a minha vida, colocando aqui F, e não o fluxo. Você tem as mesmas definições no tempo do fluxo, só que fica mais fácil você trabalhar com as aplicações o tempo discreto do que com o fluxo mesmo. Bom, então, aí vem a noção de expansividade, quando que é expansivo? Aqui eu já passo para ver, as definições são semelhantes, quando que um fluxo é expansivo? É expansivo se a bola infinita é degenerada para todo x, você não tem que ninguém, expansivo significa que as duas órbitas você não vai ter ninguém que ficam próximas o tempo todo, dado o éps, o arbitrário, é quase almoço expansivo, se esse conjunto aqui, tal que a bola é degenerada, tá bom, ela não vale para tudo, mas tem medida positiva, tem medida total para qualquer medida ergótica. E H expansivo, se a bola infinita tem topológico entre entropia igual a zero para todo x. Bom, é claro que expansivo implica almoço expansivo, o que implica que H expansivo, isso aqui é o Marcelo, depois expansivo também implica que a entropia métrica é semicontinua superiormente como uma função da medida, isso é devido ao BOE, e também implica que os estados de equilíbrio existem para toda função contínua FI. Bom, aí, qual que seria a, qual é que é o objetivo? Vamos voltar lá, o objetivo é provar que o atrator de Lórez, falando em poucas palavras, né, e simplificando, estou denunciado, que tem uma, tem unicidade de estado de equilíbrio. Qual é que é o, o que a gente vai tentar utilizar? A estrutura da prova é seguir o método do BOE, que significa, você tem expansivo, expansivo, mais especificação, mais uma certa regularidade no potencial, isso implica que tem unicidade de estados de equilíbrio. Bom, esse aqui é o velho trabalho do BOE, acho que é de 74, né, ele utiliza isso, tá bom. O, de fato, aí começa que o próprio BOE provou que se o fluxo é expansivo, é entropispansivo, então, a entropia métrica é semicontínua superiormente. Então, consequentemente, toda função contínua admite um estado de equilíbrio. Bom, e esse primeiro, essa parte da expansividade aqui, a gente vai tentar traduzir o que se consegue no caso do Lorenz, não, esse que é o objetivo para ver como que a gente pode utilizar esse método, né. Então, o primeiro deles, que nós, com o FAN e o GIAGANG, nós provamos que todo conjunto seccional hiperbólico de um fluxo, ele é entropiespansive, entropiespansive, tá certo? Desculpa, Zezé, entropiespansive e H-spansive? É, 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 é a mesma coisa. Certo, tá ok, obrigado. Então, o, agora, então, seguindo esse método, a parte de expansividade está coberta por esse artigo aqui, né, que já foi desenvolvido, agora que a gente vai ter que arrumar como que a gente consegue estender a noção de especificação e a regularidade no potencial. Bom, aí o que a gente vai fazer é tentar utilizar o método utilizado, sei lá, o critério do Klimen-Hag e Thompson. Qual é que é esse critério? O critério deles é, eu vou enunciar, sim, depois eu vou tentar explicar, que eles dizem o seguinte, se eu tenho uma, um fluxo contínuo num espaço métrico, né, e Φ, um potencial, uma função contínua. Então, o Y, deixa eu ficar quieto aí, ele está dizendo maior, dou Y em delta com Y maior ou igual a 40 delta, não importa. Tal que X é quase expansivo na escala Y e quase expansivo na escala Y, porque a gente está exigindo sempre que aquela bola lá, o Y é esse, o tamanho que você está exigindo para as bolas de Boeing, está certo? Então, você chama isso na escala Y. E existe um subconjunto que admite uma decomposição com as seguintes propriedades. Primeiro, que para todo M, eu tenho essa parte aqui, que é o G de M, tem uma especificação de cauda nessa escala. O potencial tem a propriedade de Boeing na escala Y. e a pressão aqui do que está fora, vamos dizer, aqui é o B complementar. Infelizmente, aqui eu não tenho um desenho, mais para frente eu vou achar. Você tem uma pressão, a ideia é assim, tem o potencial pequeno, então, existe um estado de equilíbrio para esse potencial. O que está dizendo isso? Eu vou falar assim, em palavras, ele está fazendo uma decomposição que, em vez de olhar pontos, ele olha segmentos de órbita. E o segmento de órbita, você pega um segmento de órbita e você olha os extremos, os extremos do segmento de órbita é esse P e esse S. aqui, e o G é a parte central desse seu segmento de órbita. Está certo? E o que ele está pedindo? Ele está pedindo que nos extremos não acontece nada. Não acontece nada no sentido de que não dá nenhum aporte para as suas contas que você vai fazer. É mais ou menos isso, olha aqui, para todo M, ela tem aqui dentro do GM, nesse, na alma, né, do segmento que você pega, tem, o que é especificação de de cauda? Significa que se você pega tempos grandes, então, ali você tem especificação. Eu não defini ainda especificação, mas daqui a pouco vocês vão perceber como é que funciona isso, mas o que eu estou tentando explicar aqui, antes de entrar para explicar um pouco melhor, é que o método deles é fazer essa decomposição, que você pega segmentos de órbita, olha os segmentos de órbita, separa as partes extremais e considera, o meio é o que muita gente chama de gude, por isso que é o G, que tem esse G aí, o nome de G, que ali nesse segmento, na parte central dessa decomposição, você tem as propriedades boas que consegue aplicar o boi e consegue o resultado. As partes extremais, você, no fundo, elas não aportam no cálculo da entropia, etc. Então, é mais ou menos por aí que esse critério está dizendo. Bom, eu vou tentar explicar aqui o teorema, eu já, aqui nem não preciso, eu posso passar desse aqui, que o que a gente vai querer é estender esse critério deles, está vendo? Porque aqui eles estão dizendo que existe um único equilíbrio para esse potencial. o que nós queremos fazer é aqui, em vez de colocar essas hipóteses ou esse a partir dessa hipótese, colocar o atrator que a gente está interessado, que seria que existe um conjunto aberto, de campos de vetores, tal que toda classe de Lorentz e para toda função FI, holder, contínua, satisfying que FI, na singularidade é menor que a pressão, então, você tem um único estado de equilíbrio suportado no lâmico. E, em particular, toda classe de Lorentz suporta uma única medida de máxima entropia. para fazer isso, a gente tem que, como eu disse, melhorar o critério do Climenhaga e Thompson, eu vou explicar por quê. O que acontece? De novo, a ideia é essa aqui do seguir o boi. E o critério do Climenhaga e Thompson, o que eles fazem? Eles seguem esse critério do boi mesmo. Agora, como que eles fazem? Primeiro, eles enfraquecem as hipóteses do teorema de boi, que é expansividade, especificação e a regularidade do potencial. Especificação, em vez de pedir em tudo, porque o teorema original de Boi impede especificação em tudo. No espaço inteiro, eles reduzem a uma coleção de segmentos de órbita, que é exatamente na parte central que eu comentei anteriormente. e a expansividade também, em vez de pedir expansividade em todo o espaço, também perde simplesmente numa parte restrita à central. E, na verdade, a obstrução aqui vai ser através da pressão. Em vez da expansividade, o que vai jogar aqui vai ser a pressão que ele vai calcular fora da parte central do segmento. O B é pequeno. E a regularidade também é uma forma menor de regulação, diferente do potencial. Bom, como que isso é feito? Primeiro, a decomposição. A decomposição. Eu vou chamar, são as coleções dos de pedaços de órbita. Você pega aqui os conjuntos separados, agora, em vez de você olhar só aqui, eu vou considerar um conjunto X separado, ou T delta separado, se para qualquer X diferente diferente de Y, você tem que o Y não está no fecho da bola fechada. Isso aqui você pode olhar como um tubo no tempo T, que está centrado aqui em X, tem delta, e aqui o T está variando. e a gente chama essa, o conjunto, X vezes, aqui seria o espaço todo, como o espaço, em vez de olhar o espaço métrico como apenas em pontos, a gente vai olhar agora como segmentos de órbitos, os elementos desse novo espaço aqui são segmentos de órbita e cada par aqui na verdade está significando um segmento de órbita. E para você pega o ponto e você caminha aqui S pelo fluxo de 0 até T. Bom, e por convenção, a gente chama X0 identificado com o conjunto 0, então, agora nós vamos começar a lidar com conjuntos de segmentos de órbitas. Cada elemento é um conjunto de segmentos de órbita nesse espaço e é lá que nós vamos trabalhar. E para cada potencial contínuo, a gente dá um peso na órbita que é assim, você pega o segmento de órbita que calcula o sup da integral do Φ ao longo do segmento de órbita aqui. Em particular, se eu tomar para o 0, o ε igual a 0, a gente tem a tal continuidade de Bohen que ele coloca lá no teorema original dele. Então, a relação entre esses pesos aqui é que a distância entre o Φ e y de x t menos o Φ0 é menor ou igual que t vezes a variação de Φ em y, onde essa variação é o sup da distância de Φ de x menos Φ de y, quando x e y estão próximos. Bom, do mesmo modo, aqui, você define a pressão em um subconjunto, que é o limite em cada... Você vai colocar agora, olhando nesse espaço novo, que é constituído por segmentos de órbita. Define a pressão usual, de fato, essa pressão aqui. Coincide quando você está pensando em pontos e não em segmentos. É definida do mesmo modo. Aí, a especificação, como é que é? Aqui tem a parte aqui. A decomposição, então, que você vai tomar, que é P, G e S. Aqui, em vez de tratar o conjunto, vou pegar um subconjunto, é uma coleção. Tem P, G e S. Cada P é um conjunto de segmentos de órbita, G, idem, idem e S também. E eu tenho três aplicações, P, G e S, reais, de tal modo que elas assumem um certo valor. Olha aqui, nessa aplicação, aqui. Eu tenho a decomposição, é tal que, aqui está o centro, que eu tenho, se eu ando, o segmento de órbita, aqui eu pus para tempo discreto, mas se fosse fluxo seria similar, você sai do ponto, vai até uma, você anda P, depois você anda mais tempo G e depois você anda o tempo S, você tem o segmento inteiro. E o que que a gente pede? Que em G, nessa parte aqui, a gente tem especificação. E aqui em G, a gente também tem a propriedade de boi, do potencial, e essa união aqui, os que estão no extremo, ela tem pressão pequena. A pressão é menor que a pressão do sistema inteiro. O que que é especificação? a especificação é, numa certa escala, é você pedir que você pegue esses segmentos de órbita, aqui é todo, você tem o X1, Y, você tem um tubo de segmentos de órbita, depois você tem os vários, você anda para lá, o que que a gente exige? Nesse tempo, até a primeira vez aqui, você fica perto, depois você, a órbita sai por aí, a gente não tem controle, mas depois de um certo tempo, que a gente, um tempo, tal um, até tal cá, você passeia de um tubo para outro, e fora desse, quando está fora do tubo, você anda um tempo pré-definido, que é dado por esses tempos aqui, que você não tem controle, mas aqui dentro você tem controle que ficam perto, você tem a especificação, que as órbitas, especificação significa que as órbitas ficam próximas, e isso significa que aqui você tem um tipo de especificação fraca, se tem uma, isso aqui é chamado uma especificação fraca até essa escala delta aqui, normas, tá? Bom, intuitivamente, o que que diz? A especificação significa que tem algum ponto, y, cuja órbita segue a órbita de x1 até o tempo t1, depois de um gap de comprimento no máximo, tal, vamos pegar o máximo desses números aqui, tal, isso, ela vai seguir a órbita de x2, tempo t2, e depois, e continua assim, depois dá um outro gap, que você não sabe onde vai, depois ela segue a órbita do ponto x3 pelo tempo t3, e assim sucessivamente, tá certo? bom, o teio especificação de cauda significa que você é partindo um tempo t0, prefixado, para frente você tem a especificação, então, existe um t0 tal que para segmentos de órbita, né, em g, na parte de g, e para tempo grande você tem especificação, isso, a especificação vale, né, para coleção de segmentos, para todos os segmentos de órbita, né, lembrando que aqui, cada par aqui, x e ti, significa um segmento de órbita que eu começo no x i e ando tempo t i com o fluxo, né, e para ti grande eu tenho especificação. Bom, finalmente, a propriedade de boi significa que você tem um k que você dá um peso ao longo dos segmentos de órbita, o que eu estou pedindo aqui, você tem um k, uma constante, tal que ao longo da, se você calcula essa diferença do potencial, o fizzero, né, em x, t e y, t, ele fica, para todo y na bola, né, fica menor ou igual que essa constante k. Bom, o, essa, essa propriedade aqui, que é um tipo de regularidade, né, dinâmica, regularidade dinâmica dessa, do potencial, é fundamental mesmo já no teorema de boi para obter a unicidade de, de estado de equilíbrio. E, uma observação é que um, um sistema hiperbólico, todo o potencial de holder tem a, a propriedade de boi. Bom, isso não é mais verdade se você não, para sistemas não uniformes, não uniformemente hiperbólicos, quero dizer. Bom, e aí, o, o que que acontece? Pedindo essa propriedade de boi apenas no G, né, a gente fica em melhores condições para trabalhar com sistemas não uniformemente hiperbólicos. Bom, aqui, qual que é a obstrução da, da expansividade, a obstrução de expansividade nesse método utilizado pelo Climen Haga, né, é que você faz, você calcula o, esse N é épsilon, que é o conjunto do X, tal que a bola, esse aqui é o que ela lembra, é a bola de de épsilon de X, a bola infinita, né, ela não está contida nessa, nesse segmento aqui do X para todo, para qualquer S, maior que zero. Isso aqui está dizendo o quê? Que esse cara aqui são os não expansivos, né, isso, não expansivos. Então, dado um potencial, a pressão de obstrução de expansividade é nessa escala, você dá esse nome aqui, é o sup para as medidas ergódicas aqui de mim, tal que a entropia métrica, né, de F1 mais a integral de FI de Mu, tal que aqui deve ter alguma coisa, é, maior que zero, tá, isso aqui a gente chama, essa pressão é definida como a pressão dos caras onde a medida desse conjunto aqui é positiva, e aqui é o sup das medidas, peraí, acho que eu devo ter definido alguma coisa atrapalhada aqui, mas é a, aqui é a, é, é, deixa eu ver aqui, esse conjunto aqui, o conjunto do X toca-bola, bola sai, tá qualquer S, não tá contido, esse aqui, ai, ai, a ideia disso aqui é que é a, a pressão dos caras que estão, daquele conjunto que não é expansivo, tem que ser pequeno, aqui essa definição, acho que eu me atrapalhei aqui nessa anotação, mas no fundo é essa, esse tipo que, esse número, né, é a pressão do, daqueles, onde a pressão, ela é, é, grande, né, o que que eu tenho que colocar? Eu quero o conjunto, a, onde essa pressão aqui é grande, e isso aqui é ruim, eu preciso achar onde essa, essa obstrução aqui, ela seja, não exista, ou seja, muito pequena, a definição aqui está atrapalhada, mas no fundo o significado é esse que eu vou buscar, essa obstrução, ela vai ser medida pela pressão, você, você pode medir a falta de expansividade, você olhar a gás passivo ou expansivo, você está olhando quando que a bola de boi, ela, se ela é um ponto só, se a gás passivo significa que a entropia desse conjunto aí, é menor que épsilon, por exemplo, da bola lá, que ela não precisa ser completamente degenerada, mas o conjunto é menor do que épsilon, a entropia, ou a medida, do ponto de vista da medida, a medida do conjunto onde a bola não é degenerada, é zero, você pode, tem essas diversas definições, aqui o que eu estou querendo dizer, mas não está explicado muito bem aqui, é que essa, a obstrução é exatamente, eu estou chamando de P perpendicular aqui, aquele conjunto, eu estou olhando a medida da pressão onde essa, onde a bola de boi é não degenerada, eu preciso que isso seja pequeno, comparado com a pressão total, e o critério dele, afinal de contas, diz isso, se você tem um potencial, você tem aqui um fluxo, um espaço métrico compacto, e se, e um potencial contínuo, se essa medida aqui, ou seja, a medida, a pressão daquelas bolas de boi, que a pressão delas é menor do que a pressão total do sistema, então, existe um conjunto, uma decomposição, que satisfa, e, supondo que existe essa decomposição aqui, tal que, para todo M, esse conjunto aqui tem especificação a escala de delta, o potencial tem a propriedade de boi, e a pressão aqui é do complementar e a pequena, então, você tem um único estado de equilíbrio, então, o que ele está fazendo, qual que é o problema aqui, ele está, a propriedade de boi em G, e a pressão aqui em 3, eles estão pedindo só numa escala fixa, e, mas, para verificar 1, na verdade, olha só, aqui é engraçado, se você prestar atenção, ele está dizendo, para qualquer M, esse G de M, que é aquela parte central dos segmentos de órbita, tem a especificação aqui, de cauda, mas, se eu vario o M, na verdade, eu faço esse M e ir para infinito, eu estou pedindo, no final das contas, quase para todo mundo, e está exatamente aqui o problema para você estender esse resultado para fluxo, então, o que a gente fez foi melhorar isso aqui, para poder aplicar para fluxo, porque para fluxo que contém singularidade acumulada por órbita regular, não tem esperança de você verificar essa condição 1 aqui, porque quando você chega perto da singularidade, cada vez degenera, não funciona, por quê? Porque, insisto, isso aqui, no fundo, no fundo, se é qualquer M, você está pedindo especificação para qualquer M, que é todo mundo, você está fazendo o M, você pode fazer o M crescer, então, isso é que motivou a gente colocar uma extensão, e a extensão do critério é exatamente essa aqui, em vez de, agora, qual é o preço que a gente paga, que ele tem para fluxos contínuos, a gente precisa que seja lip sheets contínuos, não, num compacto, e aqui, a gente supõe que o fitê é quase expansivo, a escala Epson, que é um pouco melhor, não, e na decomposição, aqui, já cai fora aquela história de todo M, você consegue obter, você tem uma real alma, vamos dizer assim, o centro dos segmentos, você tem a especificação de caldo, e o potencial tem a propriedade de boi, e a pressão aqui, o que que eu estou pegando, fora do conjunto e nas extremidades, a pressão é menor do que a pressão do sistema, e isso implica que você tem um único estado de equilíbrio para esse potencial, essa aqui, é o que a gente chama de a obstrução, está aqui, ela é pequena comparada com a pressão total, ou seja, aquela pressão que eu estava tentando definir antes, ela é pequena fora do segmento central, é pequena comparada com a pressão do sistema todo, fora do segmento centrais de órbitas. bom, para provar esse, usar isso aqui e provar o teorema para o Lorenz, a gente decompõe o teorema em três partes, que é, primeiro, que de fato a gente tem uma coleção de segmentos de órbitos, G0, aqui, tal que o potencial tem a propriedade de boi, na escala Y0. O outro teorema tem uma coleção de segmentos de órbitos, tal que nessa coleção você tem a especificação de cauda nessa escala. E o outro teorema é que você tem outra vez coleção de segmentos que admitem uma decomposição, de tal modo que a parte central, que é o que nos importa, está contida nesses dois anteriores aqui, e o segmento de órbita no complementar desse conjunto, ela tem pouca pressão comparada com a pressão total do sistema. Está certo? Bom, a prova é complicada, eu vou só dizer aqui o que a gente usa para provar, por exemplo, a propriedade de boi. Primeiro, o que a gente usa é o fluxo linear de de álceo, o fluxo de poncare associada em vizinhanças tubulares. Esse teorema aqui, deixa eu colocar tudo, não sei porque eu pus pausa, deixa eu botar aqui, eu tenho, o que acontece é o seguinte, quando você tem uma singularidade envolvida no sistema, você tem que dar um jeito de fazer análise na vizinhança da singularidade e fora da singularidade. Fora de uma vizinhança da singularidade, você tem, de um certo sentido, você tem hiperbolicidade. Então, para você ganhar do que você passa perto da singularidade, você tem que trabalhar com tempos hiperbólicos e ver que tem bastante, etc., e utilizar esses tempos hiperbólicos e dar um jeito de ganhar quando você passa perto da singularidade que estraga tudo. Bom, o Leão, o que ele fez? Ele consegue um tipo de teorema de que a análise perto da singularidade, ele vê que você não perde tanto, não perde tanto comparado com o que você passa fora. Então, é um jogo. Essa ideia, na verdade, eu não sei se vocês alguma vez leram a prova do Tucker, lá para trás, que, de fato, o Lorenz existe. Ele faz a análise diferente, lá mesmo, ele já usa essa ideia. O que ele faz? Lá para trás, ele pega, fora de uma vizinhança da singularidade, ele usa aproximações e, mais ou menos, um tipo de alguma hiperbolicidade e usa as caixas para ele conseguir estimar. Agora, na vizinhança da singularidade, no fundo, ele faz uma aproximação por uma aplicação, sei lá, uma aproximação de ordem 20, linear, sei lá, de tal modo que ele, ele, ele simplesmente, ele passa direto, ele passa direto da, da seção transversal, de uma certa seção transversal da, da singularidade e vem direto o tempo de saída. Ele consegue, através dessa análise separado da vizinhança, que ele faz uma análise conceitual e fora que é o algoritmo que ele aplica tudo. Isso, então, é mais ou menos a ideia desse fluxo aqui do Leal, que ele faz nessa vizinhança tubular e com escalas, que é você poder passar em colume na vizinhança da singularidade. Bom, tem que usar foliações, você não tem as foliações usuais, então, a gente tem que usar as fake folieixos, mas que também dá e tratar separadamente cada, cada pedaço do seu sistema. Bom, é complicado, mas você acaba ganhando essa história. Você tem aqui no fundo é que a hiperbolicidade fora da vizinhança vence. Bom, você tem ainda, bom, e consegue concluir a prova, não digo que a prova, eu nem vou me atrever a falar mais sobre isso, porque não dá mesmo, é mais complicado, mas eu acho que essa parte se separa, então, primeiro, você provar uma extensão do critério de clima errada, não é? E depois usar convenientemente todas essas ideias aqui para conseguir provar o teorema no caso de... Na verdade, vale mais, não é só para uma Lorenz, um atrator, uma classe recorrente tipo Lorenz, mas a gente consegue provar para fluxos hiperbólicos singulares, geral, isso. bom, tem várias questões em aberto, mas eu não vou falar tudo isso, não, vou falar só o final, que é uma que a gente gostaria de provar, é que genericamente todo fluxo que satisfaz a propriedade estrela tem apenas um número finito de classe de recorrência, C1 genericamente, né? E outra também que genericamente todo fluxo estrela tem apenas um número finito de medidas de máxima entropia e também bom, tem um outro aqui e é não vou falar sobre isso, que aquele ai, já fui do tanque, se você pega o exemplo da que tem o multissingular conjuntos multissingular hiperbólicos são entropia, tem são entropispáss também, esse aqui é aquele que contém o exemplo da Adriana da Lúcia e o Cristian Bonaté estamos trabalhando sobre isso, mas não sei bom, enfim, é isso aí, obrigadinho. Muitíssimo obrigado, Zezé, eu vou abrir para perguntas e parece que tem uma pessoa que já levando a mão, não sei se foi por por engano ou quer fazer uma pergunta, que alguém tem perguntas para fazer, comentários? Zezé, me diga uma coisa, então, essa hipótese do teorema parece muito com aquelas hipóteses que o pessoal trabalha de potencial hiperbólico em algum sentido, porque você está dizendo que a pressão do potencial, porque como na singularidade a entropia é zero e a pressão é só a integral que é a FI, isso é menor do que a pressão do sistema. Isso. Então, me diga uma coisa, curiosidade aí, como é o nome, as medidas, pelo menos para esses Lorentz genéricos, as medidas que não são o delta de direc em singularidades, coisas como essa, elas necessariamente têm um expoente positivo e um negativo, ou seja, tem a direção do fluxo, ou seja, são hiperbólicas no certo sentido? Ah, são, porque isso aí... Isso é sempre ou é por causa dessa classe genérica de sistema que você está pegando? Na classe genérica que a gente está pegando. Porque, de fato, acho que você prova aí que o expoente de Lepo 9 é bom. É como naquele caso, já no... em dimensão 3, que a gente prova que o expoente de Lepo 9 lá é negativo para todos. Tem um negativo e um positivo? Um negativo e um positivo. Isso. Então, realmente, ou seja, no certo sentido filosófico mostrar que para esses sistemas genéricos qualquer potencial é hiperbólico. Teria uma filosofia para encaixar. Mas, olha, a filosofia por trás, eu acho assim, o que a gente faz? Você tem um sistema hiperbólico. Aí você começa assim, tá bom, não é hiperbólico. Os primeiros teoremas que tem sobre isso, que vem já lá do Kreller e do Marcelo, naquela época, que você tira a hiperbolicidade num lugar pequenininho e vê isso que está lá fora, que é bom. Essa ideia de você separar vem perseguindo a gente. Aí depois você vai lá, o expansivo, tá bom. O que não é expansivo? Aí você começa, tá bom. Não é expansivo, mas o lugar onde deixa de ser expansivo ou tem medida pequena ou tem entropia pequena, tem alguma coisa pequena. Aqui é o mesmo caso. O que acontece? A gente quer aplicar uma filosofia que é expansividade, mais especificação, mais a continuidade, uma certa regularidade, que é o teorema do Boeing. Mas você não tem tudo, então você começa a aproximar aí de modo que o que você vai deixar, você tem que separar o espaço, o conjunto, de modo que o conjunto bom, ele é que vai prevalecer. O que tem fora, em um certo sentido, você vai ser desprezível comparado com o que você tem na parte boa. Cada vez você pega alguém para representar essa falta de expansividade ou falta disso, obstrução disso, daquilo que, nesse caso aqui, você, primeiro, você tem esse lance que eu acho interessante, de você, em vez de considerar pontos, você considera segmentos de órbita, o espaço, você muda. e depois a obstrução, você vai pegar nas extremidades, a pressão ali não pode ser grande comparada com a pressão do sistema. e toda a propriedade que tem expansividade fraca, a multipo de expansividade vale no conjunto que você quer que seja o bom, na parte central, e a regularidade e a pressão, aí você consegue provar o resultado. no fundo, é que você consegue, de novo, a ideia é sempre a mesma, o que acontece para você obter os resultados, você tem que dar um jeito de encontrar um conjunto bom, de alguma maneira, com uma definição que você está dando, de sorte que ele concentre as propriedades que te interessam para serem provadas, ou seja, fora dele, você tem que a obstrução é pequena, você nem conta, agora dá um trabalho infernal. Esse tipo de método que tem o do clima e raga e do bom, se tem também um outro método, que é o desarigue, que é o que o Yuri gosta, mas ainda bem que o Yuri não está aqui, senão a gente ia começar a discutir isso, porque eu não entendo o método do Yuri, do desarigue, que é um, é outro método para obter a unicidade de estados de equilíbrio. Eu acho que aqui esse método funciona porque fluxos, assim, ele encaixou. Não sei se poderia ter uma prova mais simples. Bom, de fato, a gente colocou no Arcage a primeira versão desse aí para sistemas parcialmente hiperbólicos. Ali, a gente nem colocou introdução direita ainda, mas isso é porque o fã está buscando emprego lá nos Estados Unidos, então, precisa de, sei lá, mas está fazendo o currículo dele, enfim. Então, acontece uma versão meio que ainda tem que trabalhar nela, pelo menos a introdução tem direito. Uma versão beta. É, uma versão V0, vamos dizer, que ainda não, tem tudo ali, mas não dá para submeter agora, ainda tem que trabalhar naquilo, um pouco, você tem que colocar uma introdução, etc., as contas estão lá, e ponto. esse, como é que se diz? Essa melhoria do do Climen Haga Thompson, também está no archive, e também acabou de ser, esse acabou de ser aceito pelo Non-Linearity. Enfim, estão andando por aí para ver, esse ali já está bem consolidado. É isso. Está partindo aí para a erótica mesmo desse tipo de atratura, tipo Lorenz. Legal. Bom, mais alguém tem perguntas para fazer, pessoal? Edim levantou a mão, pode falar. Sim, boa tarde, boa tarde. Eu queria perguntar, quando você provou o resultado usando o Climenhar, o resultado da extensão que vocês fizeram, que foi mais difícil mostrar a especificação a escalas, ou foi mais difícil provar a este tipo de gap de pressão, ou as outras hipóteses? Ah, foi a foi eliminar aquele, foi a primeira, a especificação de cauta. Esse foi o que inclusive a prova se repete muito os teoremas e lemas são adaptações bem fáceis do Climenhaga Thompson, até o momento de provar que você vai eliminar aquele qualquer M, porque a hipótese do Climenhaga eles dizem o seguinte, você tem que ter especificação de cauda para qualquer M, o que significa especificação de cauda para qualquer M? Significa que esse M é um número real que você pode fazer ele crescer, fazer ele crescer e você está pedindo para esse cara especificação, significa que você está cada vez aumentando esse tempo, no fundo você está pedindo especificação quase para todo mundo, se você faz o M variar, correto? O hipótese do Boeing, o Boeing pede, você tem que ter especificação no espaço inteiro, se tem especificação de cauda para qualquer M, no fundo no fundo você está pedindo para todo mundo, e isso é aplicado para fluxo, então o teorema que deu mais trabalho foi esse, provar que eu fico livre desse M, tenho um fixo, aí eu consigo um conjunto, eu não preciso fazer variar, eu estou vendo aqui no archive, é esse aqui com 75 páginas, pelo amor de Deus, ai que horror, pois é, não sei o que vai ser, foi a semana passada, amiga, é esse, não, é esse, estou perdida, nem sei onde que a gente vai colocar um artigo desse tamanho, enfim, mas, o que eu estava falando da especificação de cauda, que era a parte mais difícil, ali no, como é que se diz, naquela, quando a gente vai estender o critério, depois, para provar que tudo aquilo vale para o Lorenz mesmo, cada problema tem lá o seu trabalho, porque são coisas diferentes, a gente separou, porque imagina que esse último aí, que prova que o critério se aplica para o Lorenz, já tem 70 páginas, sei lá, eu, então, tem um prévio, que é exatamente esse que eu disse, que ele está no atalho, mas, alguma hora, vai sair no nome de Arendt, é o, a extensão do critério do, do clima errado a Thompson, que é exatamente eliminar aquele N, para poder aplicar para fluxo, com singularidade, acumulada por órbitas fechadas, como é que diz? Por órbitas regulares do sistema, entendeu? E aos poucos, enfim. Certo, bom, então, Zezé, vamos agradecer a Zezé, a todo mundo. Graças a todos, a parte de baixo. Obrigada.